De 17 a 23 de janeiro, acontece em São Paulo a edição brasileira da Campus Parry, o maior encontro tecnológico do mundo. São 6.500 participantes, cerca de 400 atividades e mais de 500 horas de programação. E a Universidade de São Paulo está presente também no evento. O Laboratório de Sistemas Integráveis da Escola Politécnica desenvolveu dois simuladores interativos em 3D, com os quais é possível sobrevoar a cidade do Rio de Janeiro, a bordo de um dirigível ou de um paraglider. Legenda Adriana Zanotto